Max Verstappen conquistou a pole position para o grande prêmio da Áustria, mas nós tivemos muitas coisas interessantes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e sim, tivemos mais uma pole position de Max Verstappen, só que dessa vez com Lando Norris em segundo. Vamos falar sobre isso já já, primeiro temos que citar algumas outras situações curiosas, começando pelo Esteban Ocon que mais uma vez não apresentou um bom quali, ficou ainda no Q1, tomou um temporal do Alonso na oportunidade do Q1 e ainda vê o Alonso começando a engrenar na equipe, o Alonso que é um piloto bem veterano, alguns até brincam o jovem Alonso por conta dos testes de jovens pilotos de Abu Dhabi, mas é um piloto extremamente experiente e que pelo visto tá sim pegando o ritmo de novo. Eu coloquei em dúvida por várias vezes a volta do Alonso porque pela idade naturalmente as pessoas vão perdendo reflexo, mas pelo visto Alonso tá sim ainda em grande nível. Vamos aguardar mais algumas corridas até porque a gente tem que ver o ritmo amanhã também né, não podemos falar simplesmente pelo quali, mas o Alonso num primeiro momento muito forte para esse grande ganho de prêmio. E por que isso? O Alonso vai largar na 14ª posição, mas na volta dele no Q2 que poderia classificá-lo para o Q3, ele foi extremamente atrapalhado pelo Sebastian Vettel, isso inclusive deve gerar uma punição ao Vettel, até o momento da gravação desse vídeo que eu tô gravando assim que acabou o quali, Sebastian Vettel ainda não tinha sido punido, deve ter uma reunião e tal, nos próximos minutos ou talvez horas, deve sair alguma punição para Sebastian Vettel de três ou até mesmo cinco posições no grid. De qualquer forma Alonso foi muito atrapalhado por Vettel ali na última penúltima curva e com isso ele não conseguiu passar por Q3, o que possibilitou outra coisa interessante nesse quali, que foi o Russell no Q3. George Russell passou pela primeira vez para o Q3 com a sua Williams, ficou em nono, vai largar em nono ou melhor em oitavo porque o Vettel ainda vai ser punido e com isso nós tivemos um Latifi que fica na 18ª posição, o abismo de performance entre Russell e Latifi é cada vez mais nítido, se alguém tem dúvidas sobre isso, basta olhar o histórico entre ambos. Lembrando que o Latifi é patrocinador majoritário da Williams, realmente injeta muito dinheiro na Williams, então se fosse para alguém ter prioridade no carro seria o Latifi, mas mesmo assim está tomando um banho do George Russell. Então o Russell histórico, ele passou creio eu muito por conta do Alonso não ter conseguido fechar a volta dele, mas ainda assim ok, foi uma circunstância que aconteceu, ele conseguiu passar para o Q3 e se viu em uma posição excepcional para o grande prêmio de amanhã. No Q2 nós tivemos um Daniel Ricciardo mais uma vez ficando bem atrás do Lando Norris, o que é sim estranho, está tomando um temporal do Lando Norris, Daniel Ricciardo larga de pneus macios ou melhor, ele não tem necessariamente que largar de pneus macios, o tempo dele foi feito de macio, mas ele pode escolher o pneu que vai largar, ele pode largar de duros, médios, enfim, mas tomou um temporal do seu companheiro de equipe que vai largar na segunda posição. Lando Norris fez uma volta absolutamente fantástica no Q3, ficou muito próximo de Max Verstappen e conseguiu uma excelente posição de qualificação. O ritmo de corrida da McLaren ainda não é tão bom quanto o de quali, mas só de enfiar o carro em segundo atrapalhando as Mercedes e a Red Bull do Pérez já mostra que o Norris está ali sim para botar uma água no chope desse pessoal quando tiver oportunidade. A McLaren que tem um motor Mercedes, mas tem um carro muito bom de reta, já mostrou isso em outras oportunidades e é um carro até mais balanceado do que dos anos anteriores. Nesse caso nós temos um Norris fantástico fazendo um trabalho excepcional e que com certeza está carregando nas costas essa McLaren na disputa contra a Ferrari. A Ferrari, por sua vez, nenhum dos dois carros passou para o Q3, Sainz e Leclerc vão ter o benefício de escolher o pneu zero que vão largar, mas ainda assim podem ter dificuldades no grande prêmio. No final de semana passado conseguiram boas ultrapassagens, recuperaram o terreno, mas agora nós temos um pneu que se desgasta mais rapidamente e claro a temperatura de pista pode mudar, pode ser que chova, são muitas variáveis que podem influenciar um grande prêmio de Fórmula 1 e que tem possibilidades para acontecer no final de semana de corrida. Dito isso a Ferrari tem sim um problema nessa disputa com a McLaren, se não fosse o Daniel Ricardo tão abaixo do Norris, a McLaren estaria dando um passeio na Ferrari na temporada. Ainda assim a Ferrari é uma equipe que evoluiu muito do ano passado para cá, isso tem que ser dito de uma forma ou de outra. As duas Aston Martins passaram para o Q3, você viu o Vettel que pode ser punido, o Stroll também vai acabar largando em nono com a punição do Vettel e com isso Aston Martins vai se mantendo ali entre o top 10, eles estão aprimorando o seu carro, estão melhorando o seu carro e naturalmente a gente está vendo isso refletir na pista. É um processo muito natural, vai ganhando um décimo aqui, um décimo ali e vai subindo no pelotão. Conseguiu um bom resultado, deve fazer uma boa corrida amanhã, eu diria que é uma chance realista da Aston Martins terminar com ambos os carros nos pontos. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Quem também colocou ambos os carros no Q3 foi a AlphaTauri fazendo um belíssimo Q3 e o Tsunoda mostrando uma evolução nítida. Ficou a um décimo do Gasly, o Gasly que teve dificuldade no Q1, quase que não sai do Q1, mas conseguiu um excelente quali também, sexta e sétima posições para AlphaTauri, o que mostra uma evolução da equipe no geral nos últimos anos, como também do próprio Tsunoda que agora pode ajudar a equipe a somar pontos mais constantemente. Vamos acompanhar amanhã para ver se o Tsunoda vai ter esse ritmo na corrida, que é o principal ponto. E claro, nós chegamos ali nas equipes principais, nós chegamos em Red Bull e Mercedes que é onde está o duelo pelo campeonato. A Red Bull tem levado a melhor no campeonato de construtores e de pilotos e nós temos que dizer que o ritmo de quali da Red Bull Red Bull está realmente bem melhor que o da Mercedes em vários aspectos, principalmente na velocidade de reta. Vi muitos comentários de pessoas falando que a Red Bull ganhou 30 cavalos, falando que a Red Bull trouxe um motor novo, então esse motor novo tem mais potência e não é isso gente, eu já expliquei para vocês aqui no canal, no vídeo que fala sobre o ganho da Red Bull, a Red Bull ela não pode mexer na especificação do seu motor, ele tem que ter exatamente a mesma potência, tem que ter exatamente as as mesmas especificações do primeiro motor da temporada, nenhuma equipe está autorizada a mexer, a trazer atualizações do motor que melhorem, que traga mais potência. O que aconteceu na Red Bull é que eles não tinham a confiabilidade do jeito que queriam, então eles não pisavam tudo e não geravam, então não chegavam no máximo do seu motor. Agora com a atualização de confiabilidade que pode ser feita, isso sim pode ser feito, ela pode pisar tudo e com isso mostra a real performance desse motor Honda, além de uma questão de não somente confiabilidade, mas todo um lubrificante que ajuda nos mais diversos setores como você pode conferir no vídeo que nós fizemos aqui no canal. Então a Red Bull está sim com uma vantagem com relação a Mercedes, além de que a Red Bull já é um carro que gera mais pressão aerodinâmica, então ela pode abrir mão de um pouquinho de pressão aerodinâmica para ter velocidade reta, enquanto a Mercedes, se ela abrir mão da aerodinâmica, ela tem a velocidade reta, mas aí o carro fica muito instável, então o equilíbrio do carro da Red Bull é bem melhor muito graças ao seu rake, que é mais alto e isso é histórico né, a Red Bull tem um carro muito bem equilibrado e essa questão do reiki justamente melhora a pressão em termos de downforce, é um estilo, é uma visão de carro que eles têm há anos e anos e anos com o Adrian Newey, enquanto a Mercedes também por anos e anos buscou o reiki baixo e isso nessa temporada está sendo ruim para eles, coisa que eles já sabiam porque eles aceitaram o novo regulamento, sempre é bom dizer isso, mas o que nós vimos foi um Verstappen fazendo mais uma pole, é o favorito para a corrida de amanhã, o Pérez em terceiro, que é o que a Red Bull precisava, ele na frente e brigando diretamente com as Mercedes, enquanto Hamilton e Bottas largam em quarto e quinto, a Mercedes vai ter que rebolar para conseguir um bom resultado amanhã e quando eu digo bom resultado é enfiar o Hamilton à frente do Verstappen e o Bottas à frente do Pérez, é isso que eles vão ter que fazer, passar o Pérez é realista? É, é até realista, agora passar Norris e Verstappen, eu diria que o Norris ainda dá porque o ritmo da McLaren cai um pouquinho, mas passar o Verstappen vai ser complicado. Então qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, também vamos falar sobre a renovação do Hamilton lá no Ressaca FM Express. Um grande abraço, valeu e falou!